Minha saudação fraterna a todos vocês, que Deus abençoe, proteja as bênçãos e as graças de Deus para você e para a sua família. E nós nos voltamos para o bom e misericordioso Deus e pedimos força, sabedoria e paz. Senhor, que eu seja paciente, compreensivo, justo, equilibrado, que eu seja tão bom e alegre que todos quantos se achegarem a mim sintam o Teu amor, o Teu perdão, a Tua presença. E nos dirigimos ao Pai do Céu, Paisinho do Céu. E pedimos que Ele nos envie o mais precioso dom, o Espírito Santo. Com confiança, dizemos, vinde Espírito Santo e acende em nossos corações o fogo do amor divino e afugentai para longe de nós as pragas, a pandemia, todos os males físicos, psíquicos e espirituais. Espírito Consolador, aliviai-nos de tudo quanto nos aflige e enviai do céu, ó Espírito Santo, um raio da Vossa luz. Iluminai o nosso entendimento, fortalecei a nossa vontade, purificai o nosso coração. Para que sejamos fiéis a Jesus, nosso Salvador, que acompanha cada um de nós, nossa família, com este seu olhar de ternura, de perdão, de misericórdia. E vamos à Mãe, a Mãe de Jesus, a Mãe do Filho de Deus. Ele, Jesus, nos ladeu como nossa Mãe, querida Mãe. Com São Francisco de Assis nós dizemos, Santa Virgem Maria, não há mulher nascida no mundo semelhante a vós. Filha e serva do Altíssimo Rei e Pai Celestial. Mãe de nosso Santíssimo Senhor Jesus Cristo, esposa do Espírito Santo. Mãe, Mãe da Misericórdia, rogai por nós, com São Miguel Arcanjo, todas as virtudes do céu e todos os santos, junto ao vosso Santíssimo e Dileto Filho, nosso Senhor e Mestre. Mãe, Mãe da Misericórdia, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe da Misericórdia, rogai por nós. E São Francisco de Assis, diante da cruz de São Damião, ali ele estava, braços abertos, dizendo essa belíssima prece, grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo, iluminai o meu espírito, dissipai as trevas da minha alma, dai-me uma fé íntegra, uma esperança firme e uma caridade perfeita. Concedei, meu Deus, que eu vos conheça muito para poder agir sempre segundo os vossos ensinamentos e de acordo com a vossa santíssima vontade. Senhor Jesus, confiamos em vós e colocamos sob a vossa proteção, Senhor, nossa vida, nossa família, os que moram, convivem e trabalham conosco. Senhor Jesus, confiamos em vós e pedimos vossa bênção. Bênção para nós, para minha vida, para nossa família, minha família e para os alimentos que vamos receber. O Senhor vos abençoe, vos guarde. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor volte a sua face e tenha misericórdia de vós. O Senhor vos abençoe com todas as bênçãos celestes e terrestres. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, derramai sobre nós esta vossa bênção. queridos irmãos e irmãs, que o Espírito Santo, fonte de paz, fonte de esperança e as bênçãos de Jesus permaneçam presentes em sua vida, na vida de sua família, ao longo deste dia. obrigado, obrigado, Senhor. Paz e bem. E até amanhã, se Deus quiser.